Música Gente, fizemos aquela música Essa massa que eu mostrei pra vocês Minha esposa mexendo Foi pra fazer vasos de cimento Fizemos um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Como esse aqui Hoje é terça-feira, fizemos no domingo E eu creio, gente, que já tá bom Tirar hoje Hoje a gente já vai começar A desenformar Mais tarde quando ele chegar Bom dia, amigas Tudo bem com vocês? Espero que sim Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fiquei uns dias sem gravar, gente Porque eu tava um pouco estressada Ainda tô um pouco Porque, gente, o ar-condicionado deu B.O. O rapaz veio ajeitar Não tinha um gás suficiente O que aconteceu? Acho que eles estão dormindo aqui na sala Aqui tá pingando dentro do quarto Aí eu tirei a cama, o tempo terraço Deixei só o colchão aqui pra eles dormirem aqui na sala E Rafa tá na cama lá de solteiro Porque tá pingando mais pro meio, sabe? Gente, onde a laguta Fica tirando com o mope Pense no estresse Aí ele pediu pra meu esposo Comprar o gás Pra ele vir Colocar o gás no ar-condicionado Porque tá muito carinho Ele tava sem dinheiro pra comprar O rapaz que conserta, né? Então vou ver se meu esposo compra Tem muita louça pra lavar Muita roupa pra lavar Ó, cesto E a casa tá meio bagunçada, gente Fui agora no supermercado Compar umas coisinhas Vou mostrar pra vocês, ó Comprei carne moída Comprei presunto Milho Tomate E esse negócio aqui Aí eu tenho um cabo Só faço colocar aqui Tava R$3,00, gente Eu aproveitei e comprei Aí eu vou colocar o cabo De uma vassoura pra ver E é isso, gente Vou começar A fazer umas coisas aqui na casa Primeiro vou tomar um cafezinho Que nem comi Fui logo No mercadinho Que perto de casa E é isso, gente Vamos lá pra mais um vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E também me acompanha no Instagram Eu deixo o link aqui embaixo Na descrição, tá bom? Então é isso Bora lá Gente, no caminho do mercadinho No meio da rua No meio dos mato Eu achei essas plantinhas, ó Ó Eu tenho um delas aqui Esse daqui é da rosa, né? Esse daqui eu acho que é amarelinha Pelo que eu tô vendo aqui, ó E esse daqui é da branca Ó E achei esse daqui também Que o nome dela é Mãe de milhares, eu acho É um tipo de uma suculenta Aí peguei duas Que tava lá Os mato tava cheio, gente Ó Eu tenho aqui, tá vendo? Tá assim, tudo aberto Daqui a pouco as vagatis já vem E come tudo Aí eu quero colocar Em Em garrafa pet Sabe? Deixa a pinturada Aqui é da branca, ó Que eu tenho E essas daqui são da amarela Só que hoje não tem nenhuma Abertinha, ó Da amarelinha Aí eu tô sem terra Pra plantar essas que eu achei Eu tenho que pedir pra meu esposo trazer Quando ele vir em trabalho Gente, hoje eu vou fazer lasanha pro almoço Vou fazer de carne moída Porque eu sempre faço de frango Do peito de frango Hoje eu vou fazer de carne moída E é isso Agora sim Comecei a fazer as coisas Do you recall when we were young Running from all things at once Without thinking twice And I knew it would catch up And that we would be the ones Left behind The stories I've been told They never seem to leave my mind In this road that I am on I gotta stay here for some time Pronto minha gente Já lavei tudo aqui Inclusive a torneira Que tava bem suja Lavei também Agora eu vou varrer o chão E vou ver se eu lavo Ou se eu passo só o mope You said it was the last time But you keep coming back To tell me Sorry that you take back All the things you said Just to hurt me A love just went cold But I'm still burning A love just went cold Why? I keep on making The same mistake I always let you back in When I began to get myself together again You are back once more Like everything's the same I tried to build my walls up But you're taking them down It's tearing me apart But I can't pretend Now I have to get over you again You said it was the last time You keep coming back to show me Sorry you have changed now But it's the same old story A love just went cold But I'm still burning A love just went cold Why? I keep on making The same mistake I always let you back in Oh my God Oh my God Tá aqui A base da cama Olha a molhadeira ali Não tem que ver nada Tá uma panela ali Aparando a água Mesmo assim Escorre os aparelhos E molha o chão É estressante minha gente Mas fazer o que né? Vou tentar tirar esse aqui Vou tentar tirar esse aqui Gente Aparando a água Um pouquinho difícil de tirar, viu? Opa! Ó. A parte de baixo saiu. Coloquei um pedaço de papel embaixo. Porque o... Por causa dos furinhos, né? Vou tirar isso aqui de dentro. Esse dele deve estar um pouco difícil de tirar. Estou com medo até de quebrar. Gente, eu tirei o de baixo, né? Agora esse aqui está bem difícil de tirar. Eu tentei tirar com alicate e quebrou o copo. E vou colocar agora uma agulha quente. Porque o ideal é fazer com plástico mole. Esse aqui é um pouco duro. Então, vou colocar um pouquinho de água quente aqui dentro. Para ver se o plástico amolece e eu consigo tirar. Mas olha, gente. Gracinha. Aí, estou tirando aqui o papel. Ficou meio assim... Ondulado no fundo. Por conta de muito papel que a gente colocou no fundo. Gente, depois de muita paciência, consegui tirar. Dei uma rachadinha aqui, ó. Mas tudo bem. Mas consegui tirar. Minha gente, acabei de omissar. Estava muito, muito gostosa. A Juliana está ali, ó. Comendo. Não sei se está para vocês verem. No celular, eu comendo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Estou agora ali esquentando a comida dos meus doguinhos. Vou botar a comidinha para eles. O almoço deles. E vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de clicar no gostei. Que é muito importante, tá bom? Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.